Olá, meu nome é Valery Gabrielio, tenho 17 anos e sou candidata à Rainha do Rodeio de Figueira 2016. Gostaria de convidar a todos para o baile da escolha da Rainha do Rodeio, que acontecerá no dia 26 de março no Delirium Bar Club, e também para a festa de aniversário de 34 anos da cidade, no dia 20 a 24 de abril, no Parque de Exposições. E conto com a torcida de todos e desde já agradeço.